Olá, gente linda, gente maravilhosa! Hoje estou com uma dica aqui, pessoal, de salada de fruta. Mas aqui o preto tá um calor, mas um calor, pessoal. A gente chega a escorrer suor de tanto calor e é bom a gente se hidratar, né? Não tomar muita água, tomar muito suco, né? Principalmente água, né? Beber bastante água. E a gente cansa, às vezes, de comer fruta, né? A gente quer comer uma saladinha de fruta gelada, né? Então, a gente, às vezes, faz uma baciona assim, ó, aqui, ó, de fruta. Aqui tem abacaxi, aqui tem mamão, aqui tem maçã, banana, né? Aqui eu ralei um pouquinho da maçã, ó, tá vendo? E cortei alguns pedacinhos, só pra ficar bonitinho, parece batata palha. A maçã, porque eu ralei ela e cortei o resto em pedacinhos, né? Tem banana prata, mamão, abacaxi. Coloquei só isso, né? Aí, pessoal, o que que acontece, às vezes? A gente faz uma baciona assim, aí a gente vai comer a saladinha de fruta, tá meio aguada. A gente pensa assim, ah, vou colocar açúcar. A gente coloca açúcar, não tem jeito, né? Coloca açúcar, ou coloca mel, né? A gente coloca uma coisa pra adoçar, né, pessoal? Jogar a câmera mais pra lá. Aí, eu tô com uma dica aqui de um ingrediente pra gente colocar nessa saladinha de fruta, pra ficar delicioso, saboroso. Hum! Eu já fiz, esses dias atrás, lamber os beijos, pessoal. Falaram que tava uma delícia. O que que eu tinha feito naquela saladinha de fruta maravilhosa, né? Que tava um sabor, hum, resistível, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu coloquei semana passada na saladinha de fruta. Eu vou fazer de novo, vou colocar de novo, porque eu comprei aqui o mamão, ó, tá vendo? O mamão tá meio esbranquiçado, tá sem gosto. Hum! Hum! Vai que eu dê uma experimentada aqui, pessoal. Parece que o saldo de fruta tá faltando um gostinho melhor, assim, de docinha, sabe? De frutinha doce. Então, tem fruta aqui que tá doce, tem fruta aqui que tá sem gosto, sabe? Espreme laranja, mas não adiantou nada aqui, ó. Aí, pessoal, tem uma dica aqui muito boa, ó. Usar o tang, né? Em 300ml de água. Pega 300ml de água aqui, ó, no medidor. Aí, eu vou dissolver o tang. Você tem que escolher uma que não é muito azedo, né? Um tang que não é muito azedo. A manga não é... Eu tinha escolhido semana passada o pêssego. Pêssego ficou uma delícia, pessoal. Agora, eu vou experimentar a manga. Como eu não coloquei a manga aqui, da outra vez eu coloquei manga, né? Em pedacinhos na salada de fruta. Dessa vez eu não coloquei, então eu vou colocar o suco de manga, né? Aí, pessoal, quem comer isso aqui, ó, quem comer, acho uma delícia. O gostinho fica maravilhoso. Então, eu vou pegar 300ml aqui. Já vou dissolver aqui, ó. E vou colocar nessa salada de fruta, pessoal. Dura até uns três dias na geladeira. É perigoso azedar, né? Ficar muito tempo. Se a sua geladeira não estiver gelando muito, é perigoso azedar, né? Tem que estar gelando muito bem. Aí, eu mexi bem. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui, mas vou ter que mostrar pra vocês, né? Como que eu faço. Aí, gente linda, aqui tem bastante fruta, ó. Dá pra ver que tem bastante fruta. Já espremi a laranja aqui, ó. Mas, pra encher isso daqui de laranja, E vai um monte de laranja, né? Então, não compensa. Compensa fazer isso aqui, ó. Quem quiser colocar o tango de laranja, também dá certo. O tango de laranja, de pêssego, dá certo. Tô colocando de manga agora. Mas, aí, pra envolver bem as frutinhas, pessoal, é bom mexer bastante, ó. Pra engrossar esse caldo aqui. Envolve esse suco com as frutas, né? Fica uma delícia, pessoal. Fica bem grossinho o caldo. Já ficou, já. Ó. Tá vendo? Encheu de caldo aqui, ó. Agora, o certo aqui é dar uma macetadinha, Porque o abacaxi tem que soltar um pouquinho do caldo também, ó. Vai dando umas macetadas, assim, ó. Pra envolver esse mamão que está meio aguado, né? Com o suco, ó. Tá vendo? É só isso pra ficar docinho a sua salada de fruta, ó. Dá uma mexidinha aqui no abacaxi. Tá vendo? Fica uma delícia a sua salada de fruta, ó. Agora, eu vou colocar no copinho. E mostrar pra vocês como que ficou uma delícia, pessoal. Já volto pra mostrar pra vocês. E o cheiro, tá? Hum, de manga. Olha, gente linda, como está cremoso, olha. Esse suco, pessoal, ele deixa engrossar bem as frutas, olha. A maçã raladinha, tá vendo? Como que ficou bonito. Então, aqui, eu vou pegar um pouco, pôr no potinho aqui, ó. Eu vou experimentar, olha. Olha isso, olha que grosso que fica. E agora, eu vou mostrar pra vocês esta delícia, pessoal. Gente linda, tá na hora de provar. Esta delícia, olha. Como que tá grossinho o caldo, olha. Mas adoçou bem, viu, pessoal? Tá muito delicioso. Um gosto de manga delicioso, olha. É uma dica nesse verão, nesse calor, pra você comer uma salada de fruta maravilhosa. Maravilhosa. Olha aqui, ó. Hum. Olha. Geladinho. Hum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Maravilhoso. Uma dica pra você deixar a sua salada de fruta bem docinha, com gostinho de fruta mesmo. No caso, escolher o tango de manga, né? Pode escolher o de laranja, de pêssego, o que você quiser. Nossa, pessoal, mas fica muito delicioso. Então, eu vou ficar por aqui com o meu vídeo. Espero que vocês gostem, pessoal. E até a próxima. Não se esqueça de deixar o joinha. Não se esqueça de deixar o joinha.